Nós estamos aqui no ginásio municipal Elzinho Alisardo Núnia, onde está sendo realizado o primeiro torneio Trips Fronteira, realizado pelo Comod de Handball. Aqui são cinco cidades que estão participando, Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, Alto Garças, Alto Araguaia, Itiquira e Alto Taquari. Portanto, neste sábado, oito jogos serão realizados e no domingo, mais cinco jogos. O torneio nasce da desistência do governador do estado de Mato Grosso de fazer os Jogos Estudantis este ano. Aí os nossos jovens, dos atletas de handball, já estavam treinando, se preparando, né? Então nós resolvemos tomar a iniciativa de organizarmos um torneio e chamarmos algumas equipes da região para estar competindo junto aos nossos atletas aqui. Então nasce o primeiro torneio da Trips Fronteira, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Com as equipes da região aqui para fazer esse torneio de handball. Nesse momento agora, a equipe de Alto Taquari parece estar jogando com a equipe de Chapadão do Sul. Isso, nós somos os anfitriões, então a primeira partida, Alto Taquari, pelo sorteio, deu aí Chapadão do Sul. É muita emoção estar reunindo essas equipes, essas cidades aqui, na nossa cidade, né? Fomentar o esporte, o handball. Estou muito feliz de estar unindo esses times, né? E trocando experiência com outras cidades. Infelizmente, como o estado de Mato Grosso não realizou o estadual de seleções, a gente se viu obrigado a se unir e fazer o nosso campeonato. Essa organização, juntamente com o Comad, né? Com certeza. Graças ao Comad, que dá todo o apoio para o handball, né? Junto com a sociedade organizada aí, que está ajudando, né? Então, graças a eles, ao Comad, que está sendo realizado esse campeonato. É a primeira vez aqui vindo nessa cidade aqui para conhecer um pouquinho mais as cidades mais próximas à nossa ali de Chapadão do Sul. Muito, muito bom estar aqui. Como está sendo? Sua equipe já vem se preparando? É uma escolinha? Como que é o seu projeto lá em Chapadão? É um projeto de treinamento, né? A gente está começando agora, há pouco tempo que começamos a trabalhar com a modalidade de handball. Então, está começando bem devagarzinho. Temos que, aos poucos, engalgando o espaço lá dentro da nossa cidade para poder bater junto com as outras modalidades, né? Com futebol, com vôlei também, que é bem evoluído na nossa cidade. Com atletismo também. Então, a gente está indo devagarzinho. Aos poucos a gente consegue. A importância é boa, que dá ritmo de jogo para todo mundo, né? Tanto para nós, quanto para eles. É um intercâmbio da nossa região. A gente fortalece a nossa parte toda aqui, nossa região, nossa região esportiva aqui. Todos são muito próximos uns dos outros. Então, ajuda a fazer um trabalho muito bom. A gente... É ritmo de jogo. A gente só aprende jogando. Então, quanto mais jogar, melhor. É muito importante, porque, assim, abrange toda a região sul. Você vê que tem time até de Tiquira. Vem pessoal de Rondonópolis, tem pessoal de Mineiros. Eu acho que o município é de grande valia, porque, assim, movimenta a cidade e até valoriza o nosso esporte. O handball é um esporte que deu uma caída nessa região. E com esses campeonatos, ele ajuda a elevar o nível do handball e valorizar mais o esporte em si. Você vê, tem equipes de Mato Grosso do Sul, tem equipes aqui, praticamente, assim, digamos assim, uma equipe forte que vem participando desse torneio. Então, tem equipes com nível bem forte. A gente jogou um campeonato, tem uns dois meses em Tiquira, com nível forte. Aqui também está um nível muito forte. Está bem gostoso de disputar, muito bem organizado. A cidade está de parabéns. Bom, a importância é muito grande, né? Nós atletas aqui do sul de Mato Grosso, a gente sente muita falta. Porque o Nortão sempre está despontando no esporte, principalmente no handball. E a gente vendo um evento desse, apesar de ser final do ano, engrandece muito e abre portas, né? Para a gente fazer em Altaraguaia também, para ter em Alto Garça, ter em Tiquira. E, por que não, em Chapadão também, né? Para a gente fazer essa confraternização, que é importante para a meninada nova que está chegando. E a gente sempre precisa. Eu estou de treinador e estou de jogador com 39 anos, com 25 anos de handball. A gente está aí sempre despontando com equipes, campeonatos brasileiros. Fomos campeões estaduais agora, tem dois anos, pela equipe de Sinop. Então, sempre jogando pelo Nortão. E vamos engrandecer o esporte aqui no sul de Mato Grosso, para que Altarquari e Altaraguaia também entrem nesse pessoal, entrem junto com as equipes, para engrandecer o handball na nossa cidade. Bom, neste domingo foi realizado mais cinco jogos pelo primeiro torneio de handball, aqui de Altarquari, realizado pelo Comad. A primeira colocação ficou por conta de Alto Araguaia, foi campeã desse primeiro torneio. O segundo colocado ficou entre a equipe de Itiquira e o terceiro colocado, Chapadão do Sul. Já na categoria Sub-17, o primeiro colocado campeão foi Alto Taquari. E com a segunda colocação, Chapadão do Sul fizeram a final do handball na categoria Sub-17.